Agora a gente tem que cair nesse round, porra. Tradição é tradição. Olha só, eu tô com 22 mil pontos, já é, Achei. Tradição é tradição, hein. Tem que ser agora. Aqui tá muito tranquilo, velho. Pra eu cair, você cair vai ter que dar alguma merda muito grande. Eu ainda tô na tática do Camper Race aqui. Não precisei fazer um círculo, então acredito que dê pra ficar esse round também. Esse mapa eu sou muito bom, garoto. Não tem como. Ih, peguei o, eu acho que eu peguei o, como é o nome? O Clunch, o, 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 caralho, esqueci o nome. Peguei o, o negócio desse martelinho. É, o Carpenter. Peguei ele pro agora. Peguei o permacorte dele. Tem, tem uma parada que se você matar um zumbi que tá, se você matar um zumbi que tá na hora que tá reconstruindo, tem um momento exato de se matar um zumbi, vem esse cara aí. Mas o que ele faz? O Carpenter pro. Acho que quando você pega o Carpenter vem tudo de ferro. Ah, é isso. Quando você pega o Carpenter e tem um cara desconstruindo a janela lá, quebrando a barreirinha, aí você pega tudo junto. Você mata o cara enquanto ele tá no Carpenter. A mesma regula que eu tenho no bus. Pô, sacanagem, tô com inveja. Vamos jogar no Xbox? Vamos jogar no PS3 da próxima vez? Próximo mapa a gente grava lá pra eu jogar em inglês. Olha que lá não tem as DLC, velho. A gente faz o transit lá então, fechou? A gente faz o transit lá. Pô, mas lá não é português, velho. Lá é português, velho. Ah, lá não é lá. Você não foi você que falou que se lá mudar o idioma fica em inglês, porra. Verdade, verdade. Pelo menos essa. Deixa eu ouvir um pouquinho em inglês também, que, porra, dá saudade. Ai, carambolas. Eu tenho jogado multiplayer do BO2 só no PS3 por causa disso, cara. Na moral. Ai, que frescura, velho. Ah, velho, é muito chato ficar ouvindo o cara falar cesta básica inimiga. Olha aí! Estou ouvindo uma musiquinha. Passamos, velho. Passamos. Vamos chegar no 30 nesse aqui, não tem como, velho. E eu vou chegar com dois perks só. Não vou comprar speedcola, não vou comprar mais nada, ó. Cara, você lembrou de ligar a música desse mapa? Eu não escutei uma pedra. Eu lembro um ursinho, eu lembro. Que é lá no... Naquela parte que você tem que pular pro prédio, lá que eu errei o pulo. Pode crer. Eu não escutei a musiquinha, mas eu tô com o volume até baixo aqui. Mas eu não escutei um barulhinho. Você sabe qual é o barulhinho que eu tô falando, né? Quer de ativar o ursinho? É. Ah, sim, isso aí. É, não. Então, eu não escutei um. Não, não é de ativar, não. Porque o ursinho, antes de você ativar, ele fica fazendo um barulhinho. Pra você saber onde é a pedra, entendeu? Pra você saber o que você tem que ativar. E aí, eu não escutei um, mas eu tô com o volume baixo. Eu não lembro onde é, não. Não sei se o outro é lá... Acho que o outro é lá perto da... Da onde liga a energia. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. E o outro eu não lembro. O terceiro eu não lembro. É aqui, perto de onde tá o Jugger Nog, eu acho. Ah, é? É. Ó, já dá. Acho que... Aquele Kabum deu uma ajudada nesse round, na moral. Eu tô no bonde do Headshot aqui, maluco. Também. Ó, vou pegar o Carpenter aqui. Me diz se... Me diz se vai vir tudo... Pega. Se vai vir tudo... Não, calma. De ferro. Já peguei, agora já é. Pega, é. É, mas não... Não, você pegou o Insta Kill, você não pegou o Carpenter. Eu peguei os dois. Ah, é. Veio de ferro, veio de ferro. Aí, tá vendo? Acabou com... Eu perdi um Permapunk. Como você sabe se perdeu, ele avisa? Faz barulho. Ele faz... Entendi. Entendi seu barulho. E os efeitos sonoros é uma coisa... Pior que o barulho é esse mesmo. Ai, tô vermelho. Tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho. Corre, 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 corre. Eu falei que eu ia ter que descer aí pra salvar teu Headshot. Já me salvei, já me salvei. Porque tem poucos zumbis, tá no fim do round, velho. Na moral. Calma a boca, para de menosprezar minha habilidade, por favor. Só uma vez. E eu não vou botar na tua tela dessa vez pra poder ficar com a manha de que você não tira. Não tava nem tão vermelho assim. Me salvei. Me salvei lindamente aqui. Ó, o último zumbi tá aqui, 24, hein. Ou a gente cai no meu round, 22, ou cai no seu round, né, Harry? Muito engraçado, né, Harry? A gente vai ter que passar do 24, senão eu tenho o round, velho. Tá determinado. Meu Deus. Se vira aí. E eu vou deixar, eu vou no bar, só de sacanagem. Cala a boca, filho. É o Jmeagle ou é zumbi? Normal. Zumbi. Deixa eu voltar pro meu cantinho da camperagem. Aí, aceita que eu dei headshot, tio. Aí, você tá aprendendo a dar headshot, hein, Harry? Eu geralmente já teria uns 200 headshot a mais do que você. É, tá vendo só? Meu aproveitamento tá melhor que o seu, filho. Com essa N aqui, velho, não tem como. Não, é com a N, cara. Eu lembro que eu fiz um vídeo, quando eu comecei a usar essa estratégia camperada aqui em cima, que eu fico, geralmente, quando eu tô sozinho, até um round que, entre 15 e 18 é a hora que eu começo a pensar em sair daqui. E eu fiz um vídeo que eu chamei de festival de headshot, velho. Porque eu passei uns três rounds que eu não fiz um kill que não fosse headshot, mano. Pode crer. Tá ligado? Esse head dodge dela ajuda pra caralho. Ajuda muito, velho. Ajuda muito. E naquela época também eu tava jogando muito, né? E aí a mira vai melhorando, né? Não tem jeito. E o deadshot da Ikri ajuda demais também. Também. Você nunca comprou de verdade o perk, né? Não. Porque ele só tem, acho que no BO1. No BO2, acho que não tem ele, não. Caralho. Pô, eu já ia pedir um Max Amo, já. Você pegou o Max Amo? Ah, fui eu? Acho que sim, eu só escutei o double kill. O double kill do double point. Não, eu também não ouvi ele falando, não. Apareceu na minha tela a mensagem. Max Amo. Então, na minha também, mas eu deduzi que fosse você. Acho que foi, então. Ah, quase me enrolei aqui. Eu matei o cara, ele tava em cima de mim, o zumbi. Deve ter morrido e eu peguei. Veio o nuke na hora certa, eu quase me enrolei, velho. Aqui acalmou, hein? Ele tá acabando também. Acho que o último tá aqui. É o último. Pra matar aí, obrigado. E aí? Tá com pressa? Tá com pressa? Deu sorte, hein? Passamos do 24, hein? E ó. Cachorrinho aí, que na verdade são as pererecas. Eita! Que na verdade não é lindo, mas tá valendo. Deu um respawn na minha cara, velho. Tem uns que são assim, eles dão um susto da porra, né? Eu tô correndo do nada que ele apareceu, velho. E ele não é que nem o Dog, né? Que o Dog dá aquele raio, daí ele vai surgir. Não, ele já surge pulando direto. Não, é. Ele de repente nasceu. De repente nasceu, velho. O Dog tem todo um ritual, cai um relâmpago. Sim, sim. Fica meia hora te avisando. Ó, vou nascer aqui e correr em sua direção. Você carrega aí, velho. Já acabou aqui, Izzy. Ah, viu? Você querendo montar trap, velho. Só perdeu o tempo. Pode crer. Eu fiz o Pack-a-Punch só pra passar do round de Smeagol. Perdi outro Permapunk. Acho que dessa vez foi o de... O de Rebuild aqui. Eu fiz o Pack-a-Punch na pistolinha só por causa desse Smeagol. Porque aí é sempre, eu acho que um hit ou dois no máximo. E tô matando com a Aene de mole aqui. Cara, esse round também me tacou umas macumbas. Você se lembra de uma vez que eu morri? Aí nasci... Who's Who, velho? Who's Who? Who's Who? Pode crer. Nossa, você lembrou do nada. Lembrei agora porque eu ia falar dele e aí veio o nome na cabeça, tá ligado? Ah, pode crer. Aí eu nasci no Who's Who. Nasci naquela alma em cima da minha trap, velho. Eu tinha posto a trap exatamente num ponto de spawn, velho. Tá ligado? Me deu um odd e eu fui jogado pra fora do prédio. Acabou. Acabou no round 89, eu acho, mano. Pode crer. Querendo bater o recorde desse mapa. E o recorde era 102 ou 103. Era bem cento e pouco, tá ligado? Era tipo... Possível. Eu tava próximo. Ativo. Era batível. É, e já deu merda nesse aqui do meu controle parar, de repente. Eu achar que tinha travado em algum lugar e não tinha travado em lugar nenhum. Foi o controle que parou. Tá ligado? Aconteceu de tudo. Aí eu falei, pô, de boa. Aí, Max Amo de novo? Foi você? Aham. Agora foi eu. Ah, tá. Não, é porque eu peguei um perk aqui e de repente apareceu na mensagem o Max Amo. Agora esse foi horrível, velho. Na moral, aquele foi muito atrolada, velho. O Who nasceu certinho em cima da trap, pelo amor de Deus, mano. Pô, é tão bom você ter jogado esses mapas comigo e a gente lembrar de coisas juntos. Eu penso no BO1 e lembro. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Quem jogava BO1 comigo, você nunca fez vídeo comigo, eu acho. Acabou o round? Esse mapa aqui, acho que foi o que eu mais joguei de todos os zombies. Ah, o que eu mais joguei, não tem nem como falar que não foi o Ascension. Pois é. Mas esse foi o segundo, cara. Mesmo, mesmo do BO1, esse foi o segundo. Sério, caralho? Sim, sim. Eu joguei esse mapa demais, cara. Mais que o Kino? Sim, é, muito mais que o Kino. Caralho. Quando eu comecei a jogar o Kino, você tem que lembrar que quando eu comecei a jogar COD na minha vida, que foi o BO1, já tinha lançado a primeira DLC, velho. Eu já tinha jogado os zombies do World at War, na época que você zerava o COD 5, né? E aí vinha os zombies. Aí eu joguei até um round 2. Te contei a história que eu joguei round 2 e desisti, porque eu falei que não tinha porquê, né? Aí eu só fui voltar a jogar zombies quando eu virei CODista no BO1. Aí isso já foi. Eu comecei a jogar lá pra abril ou junho, velho. Não, abril ou maio. É a época que saiu o primeiro DLC, já. Aham. Ah, abril já é a segunda DLC, já, velho. Aí, então. Quando eu comecei a jogar zombies, aí eu ainda joguei depois que tinha aprendido. Quer dizer, eu não aprendi a jogar o multiplayer bem até hoje, mas... Eu só fui começar a jogar zombies quando eu já sabia jogar o multiplayer. Já tava pegando meus dogzinhos. Aí que eu fui aprender a jogar zombies. Pode crer. Tanto que o primeiro vídeo que eu fiz, se não me engano... Ah, não. O primeiro vídeo que eu fiz foi o easter egg do Call of the Dead. Mas eu lembro que quando eu fiz um vídeo pra anunciar o canal, tava faltando sair só o... O da Moon. Que eu falei no meu vídeo, no meu primeiro vídeo lá de apresentação do canal. Falei, ó, a gente vai ter zombies e tal. Vai sair o mapa Moon agora e etc. Aham. Então era a época que eu tava me envolvendo de verdade com os zombies. Foi um pouquinho antes de abrir o canal. Aí eu já, pô... Eu fiz o easter egg. Por isso que surgiram as coisas todas no canal, cara. Porque o mais divertido sempre dos zombies é fazer os easter eggs, né? Aí eu fiz o easter egg. Postei. Aí... Mó galera. Pô, Bruninho, na moral. Pelo menos dá umas dicas aí pra gente ficar vivo. A gente tá tentando fazer o easter egg e ninguém consegue, não. Mas foram... Ninguém jogava zombies no Brasil, velho. Ninguém, tá ligado? Canal de zombies, então, acho que o meu... Se não for o primeiro, com certeza se for o primeiro eu tenho algum destaque, né? Mas ninguém jogava zombies, velho. Aí nego não sabia jogar. Aí o segundo vídeo foi a estratégia do Call of the Dead, sacou? Porque a galera queria fazer... A minha ideia era postar todos os easter eggs, né? Aí que eu comecei com a ideia de fazer as estratégias e tal. Ai, caraca. Nasceu aqui atrás e eu nem vi. Ai, agora fodeu. E aí depois surgiu o mito dos zombies. Nossa, veio o mito. Hayashi, né, velho? Ah, foi verdade. Quase me fez fechar o canal de preocupação. Falei, pronto. Chegou alguém que eu não vou dar conta aí. Vou ter que fechar o canal. Aí, Maxinha, me é bem-vindo, hein? É, eu tô começando a acabar da... Eu esqueço que eu tô com a pistolinha, velho. Eu me encrenquei aqui um pouco. Me encrenquei não, né? Não chegou a dar problema, mas eu fiquei com medo. E eu podia ter usado a pistolinha. Ai, vai dar merda. Ai, vou cair. Puta que... Ah, vai dar merda mesmo, porque agora eles vão subir todos, né? Ai, eu fiz cagadinha, velho. Normal, né, Hayashi? E eu tô com a pistoleta aqui. Sabe o que foi isso? Foi culpa sua, né, velho? Você foi falar da munição, eu fiquei olhando a munição, que nem um retardado, trocando a arma. Não cheguei a trocar, mas eu ia trocar e acabou... Ah, sempre você, né, cara? Sempre você. Vou morrer. Vou morrer. Morri. Puta que pariu, cara. Dava pra eu ter salvo. Eu quase salvei, velho. É porque quando você toma um tapa, você fica lento, tá ligado? Eu quase consegui andar ainda. No último zumbi que tava à minha frente, ele me deu um tapinho e eu fiquei lento. Se ele não me dar o tapa, eu tinha escapado. Pode crer. Puta que pariu. Isso porque eu fiquei desesperado em te salvar, mano. Era só o tempo ficado vivo. Mas tá bom. Chegamos perto do limite. A round 27 tá valendo, né? Chegamos perto do limite. Já deu pra matar a saudade desse mapa. Nem tô triste que a gente já perdeu. Geralmente eu fico. Ah, olha aí. Olha aí. 97 contra 81. Eu fiz quase 20 mil pontos a mais do que você, velho. Pelo amor de Deus. Onde você fica, vem muito mais zumbi, né, garoto? Mas lá na minha área é muito mais folgada, muito mais tranquilo. Hayashi, toda vez que a gente acaba um mapa, a sua fala é Onde você fica, vem mais zumbi. Mas essa é que é a verdade. As pessoas veem, você é malandrão aí, manja dos homens, você sabe os melhores lugares pra ficar, né, garoto? Já sabe como é que funciona todos os mapas. Você falou, você falou, esse lugar aqui é meu. Mas é, exatamente. Não fui eu que escolhi o lugar hoje. Não, eu não ligo não. Não, eu não ligo não aqui. Lá é a minha área, velho. Lá é a minha área. Lá é o comando, entendeu? Lá é o comando bonde, velho. Não tem como. Tanto que, hoje eu posso falar, é só eu cair que você cai, né, velho? Não tem como. É só você cair que acaba. Só eu cair que você acaba. Acaba. Tá certo.